Mais Música no Brasil Concursos para Músicos, Professores de Música e Estudantes Comunicado 79, 16 Concursos para Músicos e Professores de Música Seleção de projetos de Música Prefeitura Municipal de Antas, na Baia, até 3 de novembro às 17h. Serão selecionados e premiados projetos e ou serviços da Comunidade Artística do Segmento da Música, Lei Alder Blanqui, Seleção de DJs para Mostra DJs, Fundação Cassiano Ricardo São José dos Campos, até 3 de novembro às 17h. Serão selecionados 16 participantes de DJs do município, sendo preferencialmente 8 em cada estilo. Estilo 1, Black e suas vertentes, Estilo 2, Eletrônico House e suas vertentes. Ajuda de custo no valor de R$ 300,00 para cada. Processo seletivo para Professor de Educação Musical, Percussão, Universidade Federal, Pampa, Bajé, Rio Grande do Sul, até 5 de novembro. Uma vaga para Professor de Educação Musical, com percussão em graduação Música ou Mestrado em Música, ou Doutorado em Música, Campus Bajé, regime de trabalho 20h, no valor de R$ 2.236,31, mais auxílio alimentação de R$ 229, mais retribuição por titulação. Pregão presencial para Festival de Música de Rorainópolis, Roraima, até 8 de novembro às 9h. O pregão presencial com o menor preço para a contratação de empresa especializada para a realização do Festival de Música de Rorainópolis, Festmur 2021. Seleção de Projetos de Música, Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais, até 8 de novembro às 17h. Serão distribuídos 110 prêmios artísticos, incluindo Música, 80 prêmios de R$ 4.000,00 para cada. Pessoas físicas e 30 prêmios no valor de R$ 6.000,00 cada para entidades culturais e coletivos. Pessoas jurídicas, Lei Federal, Aldir Blanc e Minas Gerais. Processo seletivo, professor de Educação Musical, Prefeitura Municipal de Ipirá, Santa Catarina, até 10 de novembro às 17h. Vagas, cadastro, reserva para professores de música com licenciatura ou não habilitados, cursando a licenciatura em música 20h, no valor de R$ 1.255,37. Seleção de Projetos Musicais, Prefeitura Municipal Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais, até 12 de novembro. Seleção e premiação de propostas de trabalho inéditas do segmento artístico-cultural, incluindo música, Lei Federal Cultural, Aldir Blanc, para residentes da cidade. Seleção de Projetos Musicais, Santo Antônio do Aracangua, São Paulo, até 15 de novembro. Seleção de Projetos Artísticos, incluindo música, Lei Federal Emergencial Cultural, Aldir Blanc. Prêmios para Projetos Musicais, Prefeitura Municipal de Lelmo Marinho, Rio Grande do Norte, até 15 de novembro. Serão distribuídos 25 prêmios individuais para artistas do segmento de música, no valor de R$ 1.000,00 cada um. Para residentes no município de Lelmo Marinho, Lei Emergencial Federal Cultural, Aldir Blanc, Rio Grande do Norte. Seleção de Projetos Musicais, Composição e Tecnologia Musical, Universidade de Brasília, Distrito Federal, até 16 de novembro. Uma vaga para professor de música nas disciplinas Composição Musical e Tecnologia Musical, com doutorado em Música, para o Departamento de Música da Universidade de Brasília. Remuneração no valor de R$ 5.831,40. Seleção de Artistas e Músicos, Quitéria, Anópolis, Ceará, até 16 de novembro, às 14h. Seleção e Apoio Financeiro de Projetos de Curta Duração, distribuídos nas linguagens de música, cultura popular, como reisados e capoeira, humor e repentistas, danças e outros. Lei Federal Emergencial Cultural, Aldir Blanc, Ceará. Seleção de Projetos Musicais, Prefeitura Municipal de Mesópolis, São Paulo, até 17 de novembro. Serão selecionados e premiados projetos de artes, incluindo música, financiados com recursos da Lei Federal Cultural, Aldir Blanc, Mesópolis, São Paulo. Sétimo Pôr do Sol Cultural, Secretaria Estadual de Cultura de Alagoas, até 22 de novembro. Serão selecionados bandas, musicais, artistas individuais e grupos culturais de todos os gêneros e ritmos da cultura lagoana, que sejam pessoas físicas residentes há dois anos do Estado ou pessoas jurídicas residentes há três anos. Cachês de bandas e artistas individuais, no valor de R$ 2.500,00 e grupos culturais, no valor de R$ 2.000,00. Seleção de Projetos Musicais, Prefeitura Municipal de Nova Lima, Minas Gerais, até 23 de novembro, às 16h. Seleção de Projetos Culturais, incluindo música, apoio da Lei Federal Emergencial Cultural, Aldir Blanc, Minas Gerais. Vestibular para Música, Universidade Federal do Pará, Campus Belém, no Pará, até 30 de novembro, às 23h59, minutos. Vagas para ingresso no curso de licenciatura em Música, período vespertino, sendo duas vagas para quilombolas e duas vagas para indígenas. Universidade Federal do Pará, Campus Belém. Concurso Público para Professores de Música, Prefeitura Municipal de Itapoá, Santa Catarina, até 30 de novembro, às 17h. Duas vagas para professores de música na Educação Básica, com licenciatura em Música, no valor de R$ 3.421,46, e vagas para estruturas musicais, uma vaga para instrumentos de sopro, metais e violão, com ensino médio e cursos na área 40. Vira o Música e Projeto, mais música no Brasil. Compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Obrigada.